Olá, eu sou o Gustavo, sou de Beritiba Mirim, em São Paulo, Brasil. Falo português brasileiro, a variedade é de São Paulo, sim. Falo, pode-se dizer que inglês intermediário superior, segundo quadro europeu, e aprendo francês. Eu gosto muito de idiomas, eu tô fazendo esse vídeo porque eu gosto bastante do meu idioma, que é a língua portuguesa, e eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a ela. Algumas coisas sobre português, bem, eu não creio que exista uma forma correta de falar português. Existe a norma padrão, que é onde você vai fazer pesquisas e quando vai passar em vestibulares, essas coisas. Você usa essa norma padrão, a forma gramatical. Mas aqui no Brasil, pelo menos, nas ruas, você não fala um português único. Você tem muita coloquialidade e você raramente fala como se escreve aqui nos livros da gente aqui do Brasil. Muito erro gramatical, o povo brasileiro não entende muito bem da nossa própria gramática, mas a gente consegue se comunicar muito bem. É uma língua bastante bonita, não é um espanhol mal falado, a gente é bem diferente do espanhol. Existem sons que não existem na língua espanhola. O Brasil é o único país da América Latina que não fala espanhol, inglês ou francês, ou creole. O Haiti fala creole. E o inglês também, outros idiomas. Mas a gente também tem uma variedade linguística indígena muito grande aqui, embora isso esteja se perdendo. E é por isso que eu gosto de iniciativas como Wikitongues e apoio, pois creio que eu acho que elas podem ajudar contra esse negócio de extinção de idiomas. Aqui no Brasil, infelizmente, nós somos muito monolinguistas e as línguas que são aprendidas mais são inglês e espanhol, nessa ordem. E embora tenha muitos desenhos de japonês e italiano, a gente não tem muito essa cultura. É isso. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Wikitongues por me deixar falar tudo isso. E até mais.